E farei aqui uma leitura de um expediente que, para saudar a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, na pessoa do seu presidente, desembargador Henrique Nelson Calandra e seus diretores pelos 64 anos de fundação da entidade. Nesse dia, parabenizo também cada magistrado pelo esforço e trabalho realizado com o objetivo de fortalecer um dos pilares da nossa democracia, que é o poder judiciário. Quero aqui elogiar a atuação dessa Associação, que se preocupa com a atuação de todos os seus membros que trabalham por uma nação justa, onde, acima de tudo, seja preservada a democracia. Senhoras e senhores senadores, não se constrói um país desenvolvido e soberano sem um judiciário forte e independente. Buscando a defesa dos direitos e garantias dos magistrados e do fortalecimento do poder judiciário, a Associação dos Magistrados Brasileiros vem desempenhando ao longo dos últimos anos inúmeros trabalhos, debates e cursos de especialização voltados à qualificação dos magistrados e à excelência no serviço da profissão, no exercício da profissão. Quero destacar o trabalho realizado junto a esta Casa, onde, com seneridade e diálogo, conseguimos inúmeros avanços, sempre buscando o aperfeiçoamento legislativo em seio da sociedade moderna, um anseio da sociedade moderna, em constante transformação. Atuando de forma articulada, a AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, possui uma imensa base representativa, que atualmente congrega 36 associações regionais, 27 delas formadas por juízes estaduais, 7 por juízes trabalhistas e 2 por juízes militares, além de um grupo de magistrados federais, que também são associadas. Juntos, representam quase 14 mil magistrados no Brasil. Mas a importância da Associação dos Magistrados Brasileiros não se esgota no aspecto representativo. Ela empenha-se em alcançar um poder judiciário mais ético e transparente, tal como desejado pelo conjunto da magistratura nacional. Vejo como imensurável o papel que a AMB desempenha no processo da cidadania do nosso país. Assim, gostaríamos de apresentar, no aniversário desta Associação, os nossos mais efusivos cumprimentos a todos os magistrados, na certeza de que a sua atuação conjunta sempre representará um valioso bem coletivo, voltando à plena emancipação cidadã do povo brasileiro. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, aproveito também para saudar a magistratura do meu Estado de Mato Grosso, na pessoa do Presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Desembargador Orlando Almeida Perri, que vem presidindo aquela Casa com grande competência e determinação. Quero também saudar o Presidente do Tribunal Regional do Estado Eleitoral do Estado de Mato Grosso, na pessoa do desembargador Juvenal Pereira da Silva, o nosso Presidente. Por fim, congratulo o Presidente da Associação dos Magistrados, meu querido Estado de Mato Grosso, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha e todos os magistrados mato-groscentes. Antes de terminar, reitero, Sras. e Srs. Senadores, a relevância que esta Associação AMB representa no fortalecimento, na consolidação do Estado democrático de direito, exercendo seu papel com determinação, imparcialidade e retidão. Parabéns mais uma vez e a longa existência desta tão importante associação. Muito obrigado, Sr. Presidente.